Oi pessoal, bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de faxina porque eu acabei de voltar de viagem e a casa tá uma zona, tá fazendo uma super limpeza e vou juntar o justo ao agradável porque vocês sempre tão pedindo vídeo de faxina pra mim então vou aproveitar a oportunidade que eu já vou limpar mesmo, por isso que eu comecei a gravar aqui do banheiro eu já tava limpando a casa, eu falei não, vou gravar pra eles. Tem um outro vídeo de faxina que eu já fiz aqui no canal vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E não tem segredo né gente, eu vou praticamente mostrar pra vocês a minha rotina de hoje limpando a casa, tá bom? Então pessoal, comecei com a cozinha aqui, como vocês podem ver já tá tudo levantado, as cadeiras pra cima só falta o chão agora aqui, já lavei toda a louça, coloquei as coisas maiores ali no canto pra guardar depois mas aqui praticamente tá tudo limpo já agora na sala tá uma bagunça aqui porque eu tirei o tapete do chão pra lavar, então a gente vai tá lavando tapete hoje tava uma sujeira, como vocês podem ver, tinha até colher embaixo do sofá me julguem tô cheia de roupa pra lavar, já lavei o colchão da cama, tá toda amassada a colcha não vou passar porque assim mesmo fica uns 2, 3 dias desse jeito agora eu vou pegar o banheiro que tá todo sujo, cheio de craca olha aí, dá pra vocês ver as cracas que tá, né? então, que eu mostro tudo mesmo, gente olha a cor que tá a parede, ó, toda suja então esse aqui é pra limpar o vidro do banheiro que eu uso esse aqui eu limpo o vaso com ele e esse aqui é só detergente mesmo, ó eu gosto muito desse negócio aqui, gente ele vira tipo aqui, ó, vou mostrar pra vocês viu, ele cresce e tá precisando muito porque tá tudo muito sujo aqui, ó spray em tudo o banheiro olha essa parede, toda suja esse tapetinho aqui do banheiro também tão imundo vou colocar pra lavar então tá tudo boa você vai passar e ela vai passar Gente, vocês acham que vocês vão assistir vídeo de faxina, não vão se ver sujeira? Não dá certo, né? Não é vídeo de faxina, tem que ter sujeira, ó. Sujeira é pra todo lado, pra todo canto. E não é que eu não limpo, sabe, pessoal? Eu limpo, tô sempre limpando, mas por cima, né? Não faço a limpeza de abaixar aqui, limpar aqui, ó. Pronto, o banheiro tá limpinho, só falta colocar umas toalhas, né, limpinhas aqui e secar o chão. Limpar o chão, agora lá, colocar a roupa parada pra lavar. Tá cheio assim, gente, porque eu troquei os lençóis da cama. Tico já veio me ajudar aqui, porque ele sabe que é hora de lavar a roupa. Minha lavanderia fica aqui, pra quem não conhece. Tem tour da minha casa, gente, aqui no canal. Então, ligar a luz aqui. Aqui tem as cestas de roupa, né? Ali em cima eu já dei uma limpada umas semanas atrás. Aqui fica as máquinas. Então, eu coloquei esse negocinho aqui pra me ajudar a pegar as coisas, ó. Ficou bem legal. Vocês viram lá no Instagram, eu organizando. Coloquei essa caixinha, os paninhos de limpeza. Aqui são umas toalhas de mesa, coisas de mesa. E ali mais pano. Aqui eu penduro meus avental. Aqui tem sacolinha, que eu tô sempre pegando sacolinha. Eu separo as coloridas das brancas. Vocês também são assim, gente? Eu não sei se lava tudo misturado. Antes, eu fazia tudo misturado. Eu acabei de varrer toda a casa e esse tanto de sujeira que saiu, gente, e ainda falta limpar embaixo da geladeira. Já tô vendo sujeira. Até que não tá tanto. Esse negocinho aqui é porque tem um lixo aqui perto. Achei um cartão de memória aqui embaixo. A última vez que eu limpei a casa foi em Spring Cleaning, que foi no comecinho de abril. Abril, maio, junho, julho. Fez três meses atrás já. E vocês sempre perguntam se os gatos perdem pílulas. Sim, eles perdem pílulas, gente. E já faz três meses que eu não limpo essa casa, né? Então, hoje acumulou bastante. Dá pra fazer outro gato desses pílulas aqui, né, Tico? O que você acha? Mama? Vamos fazer outro gato? Vamos? Aqui nos inox da cozinha, pessoal, eu só vou passar um paninho molhado mesmo com água. E depois eu venho com um paninho seco com aquele produtinho, que é tipo um olhinho pra dar brilho nele, sabe? E tento tirar bem, deixar bem sequinho. Mas isso aqui é só pra, tipo, tirar a poeira mesmo. E eu quase desisti nesse negócio aqui, pessoal, porque eu não tava aplicando eles corretamente. Ele é a base de óleo, então ficava oleoso, sabe? Os inox da casa. Mas nesse último encontro com a Fabiola Lopes, eu perguntei pra ela como que eu uso isso daqui corretamente, porque eu não tô gostando do jeito que tá ficando oleoso, sabe? As coisas. Eu tava aplicando diretamente aqui, sabe, pessoal? Eu espreava aqui, daí ela falou não. Espreia com um paninho seco, daí aplica. Isso aqui é cheiroso, daí cheira limão. Agora sim, gente. Agora gostei, porque eu tava espreando aqui, caia tudo no chão, caia tudo melecado, não tava gostando mesmo. Perfeito! Obrigada, Fá! Valeu a dica maravilhosa. Já tô cansada, gente. Nossa, dá trabalho, viu? Então a casa aqui tem dois quartos e dois banheiros. Eu só vou estar limpando essa área que vocês viram, porque o outro quarto e o outro banheiro é onde o Brian trabalha no momento. Então, quando ele sair de lá, eu vou lá e limpo, sabe? Mas é a mesma coisa que eu vou estar fazendo. Agora, esse piso, pessoal, vocês sempre estão mandando mensagem pra mim, perguntando como que eu dei esse piso tão brilhante, tão bonito. E não tem segredo, pessoal, até porque a casa é alugada e no contrato fala pra não aplicar produtos no chão. Tá sujo ainda, falta limpar, né? Como vocês podem ver aí, ó, tá bem sujo. Mas praticamente eu só uso esse daqui, ó. Quem mais espirra quando tá limpando a casa? Desculpa. Então, praticamente, eu coloco água aqui só e esse negócio, ele esquenta a água e eu passo daí na casa, ó. Então, vamos lá. Ele tá esquentando aqui e eu não vejo a hora, gente, de comprar aquele negócio, sabe? Que é tipo... Eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem. Mas ele limpa bem embaixo das coisas e aspira, né? Até por causa dos pelos do gato, pra eles não saírem voando. Aquele negócio é maravilhoso. Tô esperando o Black Friday chegar porque eu sei que eu vou conseguir uma promoção bem boa no Black Friday. E vou levar vocês comigo com certeza no Black Friday, gente. Tô super animada. Vamos ver como que vai ser esse ano, né? Como será que vai ser? Se vocês souberem de alguma coisa de como vai ser o Black Friday esse ano, me avisa aqui nos comentários, tá bom? Agora esse aqui pra limpar espelho e vidro, gente, é maravilhoso. Amo muito isso daqui. Vou tá limpando esse espelho aqui, aquele vidro da porta que tá imundo. Olha aí a sujeira. Tá bem sujo. Tem aquela porta também pra limpar, aquela janela. E a janela do meu quarto com os espelhos do meu quarto. Tá que tá grosso de sujeira. Agora é só abaixar as coisas. Não tem mais sujeira, tá brilhando. Tá brilhando. Tudo limpinho, gente. Tudo, 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 tudo. Bom seria se durasse, né, gente? Seria maravilhoso se durasse a limpeza. Eu vou lavar o tapete amanhã de manhã porque tá muito quente lá fora, gente. Nem minhas plantas estão aguentando o calor. Vou pegar o chinelão do Bray aqui. Pantufa gigante. Vou levar esse lixo lá fora. As abelhas. Vamos ver se estão aqui. Não estão. Foram embora as abelhas, gente. Ainda bem. Nosso lixo tem que ficar aqui, ó. Acabei de guardar toda a louça. A gente nem acredita, ó. Vazia a máquina. Tá limpinho tudo. E esse tomate aqui eu vou estar gravando um vídeo pra vocês ensinando a fazer molho de tomate, tá bom? Né, mamãe? Então já tá tudo limpinho, gente. Tudo organizado. O chão tá estranho aqui sem o tapete, né? Aqui na garagem tem a caixinha dos gatos, né? Já limpei também. Eu tinha gravado um vídeo aqui no canal, pessoal, de um negocinho que eu recebi que era tipo umas prateleirinhas, sabe? Mas ela era muito vagabundinha. Eu coloquei todo esse peso que vocês estão vendo, ó. De lata, de coisas pesadas. Tudo nela. Então começou a cair. Daí eu tive que comprar esse negócio de metal aqui, ó. E ficou ótimo agora, ó. Bem organizadinha as coisas aqui. Mas foi tipo que uma urgência porque tava desabando o negócio. Mas eu quero falar pra vocês que, ó... Se você ainda não me segue no meu Instagram, me siga lá. Eu comecei um quadro novo que é Abrindo Brinquedos dos Estados Unidos. E esses daqui são brinquedos misteriosos, sabe? São de gatinhos. Eu tô super animada pra ver o que tem aqui dentro. São tipo caixinhas de leite, sabe? Então eu tô bem animada pra mostrar pra vocês. Me sigam lá, tá bom? Pra acompanhar os videozinhos. Tá tudo super limpinho e cheiroso, gente. Ai, nada com uma casa limpinha, né? Fica perfumada a casa com o cheirinho demaciano. Uma delícia, né? Eu vou usar esse sabão de roupa, pessoal, que tem OxiClean nele que tira as manchas, sabe? Kelly, o que você tá fazendo no tapete? Senti o cheiro de sabão. E olha lá quem tá lá. Ele escapou da coleira. A coleira tava aqui, ó, comigo. Ela tava aqui. E foi pra lá. Ele tinha sumido, agora que eu tô vendo ele. O titi, mama. Você tava escutando o titi? Já vai escapar de mim. Você é vergonha. O que eu tô fazendo aí? Vamos pra casa, vem. Peguei, gente. Peguei. Esse fujão. O que você tá rissando aí, hein? Não quer voltar pra casa. Que calor. Que calor. Você é vergonha, fujão? Gente, o que eu acho interessante é que não aparece a sujeira. E olha a quantidade de sujeira. Tá preto. Cheio de pelo do Charco também. Prontinho. Ficou como novo de novo. Agora, nessa altura do companhia, eu já tô ao do Borogodó. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha. E eu vejo vocês no próximo. Tchau! Tchau!